Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Waka e galera bem-vindos ao canal de Waka o tem os dois aqui para vocês mais uma vez lembrando né Opa esse cara que merece uma advertência em tentar em tanto rei qual é o orne para você toma a seja bem-vindos aí meu tá aí com dois novamente galera a gente tá aqui com a visão da nossa cidade inicial tá eu tava dando uma olhada eu acho que nós estamos indo muito bem obrigado nossa avaliação tá muito boa tá para esse início de jogo rating de 836 mas eu pretendo subir isso aqui um pouquinho para subir tem algumas coisas nós podemos fazer a a principal coisa que nosso MMO requer é combate né se vocês lembrarem nosso MMO ele é baseado em combate então a gente tem que criar mais áreas criar mais talvez mais missões com NPCs com monstros novos monstros elites coisas desse tipo eu quero muito teve alguém que deu essa sugestão e eu quero muito ver isso tá eu preciso eu adoraria que isso aqui sofresse um upgrade logo que alguém passasse para o nível 5 basicamente porque eu quero muito habilitar eu nem sei se dá para habilitar já tá galera mas eu quero muito chegar no ponto de habilitar habilitar as guildas porque ou então as pares né porque o fato deles poderem se aliar para matar monstros parece ser bem interessante aqui galera galera eu mexi um pouquinho no preço aqui das coisas cadê aqui eu mexi um pouquinho no preço das coisas eu basicamente diminui um pouquinho o preço do do jogo tá para comprar o jogo e aumentei um pouquinho o preço da inscrição eu não sei se isso é bom se é ruim vamos dar uma olhada tá uma das coisas que eu quero testar também olha só alguém tinha me dado essa dica no no nos comentários e eu agradeço por isso eu só não sei porque que eu não consigo clicar uai qual o problema acho que meu jogo bugou galera um segundo que vamos lá pronto eu não sei o que tinha que ter acontecido também não acho que eu tava com warning ativo sinceramente acho olha só esse lugar aqui essa inta ela tem 103 usuários né então 103 usuários pagam 10 de ouro para morar aqui até aqui ok né galera eu vou mudar isso aqui para dinheiro de verdade eu não vou sincronizar esse preço eu quero ver ver como que isso peraí o gol de eu quero sintonizado e esse aqui é o meu homem perfeito eu quero ver como que isso vai afetar nesse 103 usuário então depois a gente volta aqui galera porque que tem um monte de rinho a galera pode escolher onde eles querem morar e eles vão escolher se eles querem pagar dinheiro de dinheiro de verdade ou não porque de repente tá seria uma boa nós termos lojas duplas na cidade uma loja de poção que vende por ouro por gol de que eles conseguem que nas missões uma loja de poção que eles vendem por por dinheiro né e de repente é um jeito a gente ganhar dinheiro aqui também dentro do jogo eu não sabia de repente tem isso deixa eu dar uma olhada aqui por enquanto tá tranquilo nós temos 390 usuários aqui nós temos bastante espaço para residentes mas eu tava dando uma olhada aqui esse lugar que tá tá full tá vendo galera tá full eu vou precisar colocar vamos fazer até isso agora vamos aqui nas construções nas taverninhas aqui eu vou colocar uma bem grande aqui vamos ver se você vai caber aqui né galera eu não tenho certeza se vai caber não coube é menos mal né vamos colocar uma aqui no fundo não tem essa aqui na na frente é maior no fundo é isso porque assim esse lugar que vai caber mil e duzentas pessoas estou quem esse lugar que contar só que não tem ninguém tem ninguém na área nível 4 galera que tristeza né nem nenhuma área tão difícil de chegar ela tá morrendo muito aqui nesses lugares né isso tá o que isso tá ok vamos dar uma olhada vamos olhar nos reportes aqui como é que tá a situação eles estão reclamando que eu acho que não tem lugar para ele treinar mas aparentemente não existe mais isso né aparentemente isso aqui foi uma coisa solucionada que quando eu dou focos aqui não aparece mais agora cenário legal é aqui na cidade é nesse lugar aqui aparentemente aqui também eles acham cenário legal só de você colocar algumas decorações a coisa já dá uma mudada né isso é bacana aqui também eles acharam legal tá vendo eu acho que eu vou construir no caminho aqui esse lugar aqui tá bem pobrezinho né galera esse lugar aqui tá super pobre eu vou tentar dar uma melhorada nisso aqui né vou aproveitar que não não tem ninguém níveis 4 né nível 5 na verdade ninguém passou por nível 5 vou dar uma aproveitada aqui e vou dar uma uma melhorada nesse lugar aqui agora eu já volto com vocês um segundo ok galera ok ok eu coloquei vários detalhes aqui não sei se vocês conseguem ver deixa eu fazer um upgrade aqui eu posso pegar um upgrade ou algum hora depois tava novo não tem em um upgrade aqui e o pessoal pode viajar voando do lado para o outro Paris Paris eu acho que é extremamente mais necessário ele dá cinco de Hang apenas Isso aqui dá 5 de Hug Isso aqui, cara O fato deles poderem viajar voando É muito legal World History não me interessa, PVP seria legal Principalmente pra Killer Type Gips seria bem melhor Pra gente, porque nós estamos atrás de Gips Deixa eu dar uma olhada numa coisa Não sei porque Exatamente nós ganhamos o Upgrade A gente simplesmente ganhou Vamos dar uma olhada no Overview Vou errar todos os botões Vamos dar uma olhada no Overview A maior parte dos nossos players São Achievers Eu tenho 178 Killers E tenho 274 Achievers Eu tenho poucos exploradores e poucos socialized Então, Hugs Não diz muito Se a maior parte dos nossos players Fosse um socializer Hugs faria sentido Mas como não é, eu não sei se faz Talvez História seria World History seria Pra Fluffy Cara, eu quero muito habilitar players De verdade Tem três coisas que eu quero muito PVP Acho que o PVP vai ser O boom pro nosso jogo Por causa do nosso tipo de jogo Nosso tipo de usuário Que nós temos aqui Flight Pets Porque o fato de você poder viajar De uma cidade pra outra voando Você paga ali uma grana E vai voando pra próxima cidade Isso aqui é espetacular Isso aqui é espetacular E pares Pares Simplesmente pra ver a galera Se é fazendo uma pare grande ali Depois vem guildas ainda Isso aqui é muito da hora Pra matar um world boss Por exemplo Isso é muito legal Eu vou habilitar pares Eu vou Eu vou Eu tô nem Simplesmente Já foi É isso Galera Eu fiz vários tiques aqui Tá? Nesse cenário Aqui no caminho Eu montei aqui Uma espécie de moinhos Infelizmente Eu coloquei eles todos virados Pro mesmo lado Agora que eu reparei E eu coloquei aqui ao redor O que seria a plantação Na verdade tem grama Aqui ao redor É porque não tem nada Parecido com a plantação Coisa mais próxima Que eu achei De uma plantação Foi isso aí Então É isso E essa aqui E essa aqui também Então essa aqui Fica um pouco mais parecida Com um trigo Alguma coisa assim Tá bom Se esforcem É isso E eu montei aqui também Um caizinho Com algumas torres defensivas Aqui e tudo mais Pra vigiar O que vem do mar Na verdade Nós deveríamos ter isso Nesse ponto aqui Eu acho que Mais ou menos isso Acho que tá ok galera Nós estamos indo muito bem Obrigado Deixa eu clicar aqui Só pra gente dar uma olhada De novo Tem vários residentes aqui Tudo mais Tá tranquilo Nesse lugar aqui também Aparentemente Por enquanto tá tranquilo Aqui eu praticamente Não tenho residentes Eu tenho espaço Pra muita gente aqui E aqui também É Ninguém chegou no nível 4 Ainda Isso tá me preocupando Como assim Ninguém chegou no nível 4 Cadê meus usuários nível 4 Eu acho que no overview Aqui Dá pra ver quem tá online Eu quero só os onlines O problema é que não dá pra eu ver Deveria ter uma tabelinha aqui De nível Pra ver o nível De cada um que tá online Isso seria muito interessante Pra gente Esse cara aqui tá pegando uma quest Esse cara aqui é nível 1 Esse cara aqui é nível 1 Vamos ver os que estão logados Há mais tempo Se não me engano Os logados há mais tempo Eles começam daqui Esse cara aqui tá nível 3 Nível 3 Provavelmente esses caras Estão viciados Certo? Nope Vamos ver esse Nope Ups Nope Ah Parece Ok Achei um Ufa Pelo menos um né galera Pelo menos um Ok Vamos dar uma olhada Nessa taverna aqui Que nós tínhamos colocado Por grana Como é que ela tá? 104 usuários 104 usuários Pagando grana de verdade Hum Será que eles preferem Pagar grana de verdade Do que Do que Outras coisas? Talvez nas próximas cidades Nós deveríamos projetar elas Exatamente como eu disse Galera Ah Outra coisa muito importante Que faz tempo Que eu não dou uma olhada Galera Olha só Ah Aqui O rating tá bacana Nossa o rating tá bacana Não Na verdade eu não quero aqui Eu quero no design Perfeito Eu quero dar uma olhada Nas classes Tá? Nesse momento Perfeito Trant Ela tá classe C Por enquanto Popularidade tá bem baixa Ok Warrior Tem uma popularidade maior Classe S Perfeito Muita gente demandando nerf Né? E aqui Muita gente demandando buff Ah Paladino Tá ok Classe A Se a gente conseguisse colocar Todos os classe A Seria ideal Galera Na minha visão Pelo menos Ah E o wizard Tá classe C Hum Tá Deixa eu olhar uma coisa Essa habilidade aqui Eu coloquei melee Isso Isso explica Ah Eu vou colocar isso aqui Missile Eu não vou chamar isso aqui de strike Vou chamar de wand Ele vai usar o wand dele Ah E é isso Colocar aqui Rosinha Perfeito Ok É um wandzinho ali e tal E é missile e é um segundo Isso aqui é missile e é um segundo Missile um segundo Dá três de dano Cara isso aqui dá três de dano Uau É muita coisa Fireball tem que ser vermelha né galera Pelo amor de Deus Frost missiles Dois segundos Missile range Três Isso aqui tá ok Na verdade tá bem ok Uau Essa habilidade aqui é totalmente OP Tipo por três Ah Isso aqui tá errado Isso aqui tá errado Isso aqui tem que custar Três de mana Tá Ah Por três de mana O cara tira cinco de vida Dois de mana E dois de rage Do target É muito forte essa habilidade Que é nível dois só Tá Então Se quer mais do que isso Não dá né E aqui também É uma super habilidade Os mistos arcanos Dá dez de dano Dez de dano E tira E gasta oito de mana Só Então isso aqui também É uma super habilidade Não tem como isso aqui Ser classe só apenas C Não faz nem sentido O que eu vou fazer aqui É colocar o base speed dele Um pouquinho maior Isso aqui é um buff gigantesco Que eu posso dar pra esses caras Também vou colocar o base speed dele Um pouquinho maior Perfeito O base speed desse cara é quatro Perfeito O base speed desse cara É cinco Esse cara aqui eu não vou mexer Eu realmente acho que o paladino Está extremamente balanceado Tá O fato dele estar com Com tier A Me agrada Pra mim todas as classes Deveriam ser tier A Vamos dar uma olhada Nos reportes de novo Galera Vamos ver o que a galera está falando A galera está gostando do cenário Vamos ver onde eles estão falando agora Eles gostam muito dessa região aqui Eles gostam muito dessa região Aqui Essa região aqui É a região que eles mais gostam Depois a gente vai trabalhar nessa aqui também Né galera Tem um monte de lugar vazio Mas o que eu aprendi é que Principalmente por onde os jogadores passam Galera Você tem que dar uma melhorada Sabe Se os jogadores estão fazendo um caminho Pra ali Aquele lugar é o lugar que você tem que decorar Porque é onde você vai receber os elogios Tá Aqui aparentemente não tem mais nada Aqui também não tem mais nada Perfeito Perfeito Nós estamos indo bem Eu acho São 5 horas da manhã Nós temos 2.500 usuários 2.500 usuários É muito usuário Eu tinha acabado de gastar 5.000 aqui Eu já fiz os 5.000 de volta Decorando essas coisas Isso gasta dinheiro pra caramba Isso é um dos motivos De eu não querer fazer cidades enormes E coisas desse tipo Porque gasta muita grana E por enquanto A nossa avaliação aqui Tá ok também Vamos ver a avaliação geral de novo Se ela subiu 845 Eu não tenho certeza De quanto e quanto tempo Que eles reavaliam Tem isso também E até agora Eu só tenho 3 players No nível 4 Isso aqui é uma coisa Que tá me preocupando Porque a galera Não parece que tá subindo Eu não sei se Isso aqui tá conectado Certo? Tá conectado Em teoria tá conectado Esses caras deveriam ser capazes De passar por aqui Sim Com certeza Eles deveriam ser capazes De passar por aqui Eu sinceramente não entendo Tem alguns players andando aqui Olha só Inclusive nosso primeiro jogador aqui O Ornon Olha só O cara tá aqui até agora E aí? Você já tá viciado ou não? Eu acho que eu já tinha olhado Mas ele ainda não tá viciado O cara já é nível 3 Tá usando traveling Pra casa dele Esse aqui tá gostando do cenário Legal E aí Enzi? Como é que tá a vida aí também? Nível 3 de Trent Também tá Colocando Setando a nova cidade Ele tá Pedindo pra nerfar o horror Pelo amor de Deus Né? Esse cara aqui Ele tá Ele não tá demandando nada Isso é legal Né? Tá demandando nada Isso é legal Esse cara aqui também Não tá demandando nada E tem a verdade A experiência dele O nível de expertise dele Isso que eu queria dizer Especialização dele aqui dentro do jogo É média Então isso tá ok também Né? Tem um pouco os players viciados Essa é a verdade Mas... Mas nós estamos bem galera Vai dar 7 horas da manhã Quase 2.500 subscribers Quase mil pessoas online 7 horas da manhã Uau Que jogo que 7 horas da manhã A galera fica Fica ativa assim Galera Acho que não existe Nem tíbia Não Tíbia Teve uma Teve uma Eu joguei muito Último online Na minha vida Né galera Vocês devem Quem acompanha o canal Deve saber disso Eu comento as vezes Quando eu jogo Olha que da hora Isso aqui não tinha Uau Isso aqui é um detalhe Muito legal Aquilo ali é um detalhe Muito legal Gostei 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 Quando eu jogava Ultimo online Eu acordava As 5 horas da manhã Pra conseguir logar No servidor galera Porque senão Você não logava No servidor Era um problema gigantesco Pelo menos aqui No nosso jogo Não tem dessa né Pelo menos aqui No nosso jogo Nós temos espaço Pra galera logar Pelo menos por enquanto Quanto né Ok 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 Eu queria dar uma olhada Eu queria ver se Existe isso aqui Dentro do jogo Quantos players De cada classe Mais ou menos Eu tenho Sinceramente Eu ainda não achei isso Eu acho que Tem essa informação Em algum lugar Eu só não estou conseguindo Enxergar Aqui o que eu consigo ver É a popularidade Mas não quantos players De fato Eu não vejo Quantos players Esse cara aqui Demora 37 minutos Pra upar E Morre Mais ou menos De 21 em 21 minutos Ok Dá 1.2 de DPS Você dá 1.3 Você dá 1.1 Você dá 1.2 Esse cara aqui Deveria dar mais DPS Do que isso Quer saber Eu vou ajustar A habilidade dele Isso Ao Ande Dele Vai dar 2 de Dano Ok Eu concordo Com o Ande Da 2 de Dano E a Fireball Vai dar Vai dar 4 Vou colocar Bem mais Dano Que esse cara Aqui Vai dar 4 de Dano Que deveria Pelo menos Então custar 2 de Mana E ter 2 Segundos De Culldown Porque Se não o negócio Vai ficar muito Eu penso Aqui 1 segundo De Culldown Isso aqui 2 Perfeito Frost Missile Eu vou colocar 4 Cara Essa habilidade Aqui é muito OP Ela é muito OP Mas eu vou Aumentar ainda mais Só pra deixar Os magos roubados Afinal de contas Magos são roubados Em todo jogo 8 Mas você vai dar 12 de Dano Sei lá Alguma coisa assim 12 de Dano 1 Quero aumentar O DPS Mediano Cara Esse cara aqui Ele tá O pano De 30 em 30 minutos Ele tá morrendo De 10 em 10 minutos Ok Então ele morre Mais frequentemente Esse é o problema Por causa da quantidade De vida Magos normalmente São assim mesmo Os MMOs Isso aqui tem Base Health 10 Então Base Health Bem decente Deixa eu lembrar Das habilidades dele Tem um Strike Que tira a vida Do usuário E da Rage Isso aqui Ele aumenta O Rage dele Dessa forma Isso aqui Ele gasta mana E tira a vida Perfeito Isso aqui Ele gasta mana E tira a vida Ok Isso aqui Ele gasta mana E tira E se cura Ah Eu não tenho Nenhuma habilidade Que gasta Rage Isso é uma das coisas Que eu tenho que Colocar nela Depois Vamos dar uma olhada Nele O Strike Basicamente ele Dá dano E gera Rage E daí ele tem Um Beat Down Que é 2 Cara Essa habilidade Que tá muito ok Essa habilidade Que tá muito ok Tá Ele precisa de 2 de Rage Ou seja Ele tem que ter atacado Isso aqui duas vezes Aí depois Ele consegue atacar Com essa habilidade E tira 2 de vida Só Tipo Tá muito ok Ah Essa habilidade aqui É 4 e 4 Isso tá ok também E essa habilidade Aqui ela tira vida Dele próprio E dá 8 de dano Só Essa habilidade Que inclusive Deveria ser até Mais open Ela tá pouco ali Deixa eu mudar A cor dela Eu vou colocar Ela meio vermelhona Assim também Porque é um double edge Um double edge Ah Perfeito galera Não sei Eu sinceramente Acho que não tem muito Que mudar ali Acho que tá Bem interessante Na verdade Daqui a pouco A gente vai fazer O Sunfire Mountains Ainda não tô preocupado Galera Olha a quantidade De jogadores aqui Uau Olha isso Uau Tem muito jogador aqui Olha essa view Esse jogo é muito legal O fato de você poder Dar zoom Dessa forma Vamos dar uma olhada aqui Isso aqui tá tudo ok As partículas estão habilitadas Os terrenos são padrões mesmo O Ornão se deslogou Ornão Deixa eu dar uma olhada Não Não quero isso Eu quero isso aqui Perfeito Não Isso aqui Pronto Consegui clicar Nosso rating tá subindo Cada vez mais Né Cada vez mais tá subindo A quantidade de De buzz positivo Aparentemente aumentou Negativo buzz Não tem muitos Ah Eu tenho que ficar sempre olhando Ali nos reporters Galera Eu Eu ainda estou procurando Tá Só pra vocês entenderem Tô procurando aqui Onde eu vejo Quantos players De cada classe tem Não consegui achar Se alguém souber Galera Como que olha isso Dá uma Mostra aí pra gente Tá Eu tenho conteúdo Até o nível 5 E o Nível de player Maior Maior nível de player É 4 Né Ah Tem um Um trabalho Pra Pro desenvolvedor Né Um trabalho Pro GM Regiões Ok 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 Regiões ativa 5 Ah Usuários Média de usuário Por região 183 Tá bem ok né Tá bem ok E aparentemente Eu não tenho mais Nenhum report não Deixa eu Fazer focos Nisso aqui É Galera gosta bastante Desse cenário aqui Isso é interessante Eu tenho que dar um upgrade Nesse cenário aqui agora Tô deixando juntar uma grana Porque No nível 5 Eu estou pensando Em fazer uma cidade Bacana aqui né Uma cidade um pouco mais Expandida e tudo mais Aqui nessa região desértica Ah Essa região aqui Dá pra aproveitar bastante Porque eu posso fazer a cidade Mais ou menos aqui no meio Né Ah De cá eu posso ter Monstros Baseados no deserto De cá eu posso ter Monstros baseados Na floresta Então Esse lugar aqui É bem interessante Pra gente Ah Eventualmente Eu vou Dar uma enfeitada Colocar coisas aqui Nesse caminho Porque eu já contei pra vocês Que o segredo É enfeitar o caminho A galera passa muito De cá pra cá Pra fazer a missão Tá vendo Então essa região Que também é uma região Que eu posso enfeitar Que os caras vão gostar É uma região Que eles trafegam Aqui também Nessa região Aqui eu posso Dar uma enfeitada Melhorar aqui As condições Colocar coisas Mais Mais terror Aqui já que Aqui eles Vem enfrentar Cara Eu acho que aqui Tá faltando monstro Eu acho Eu acho que esse lugar Aqui vai faltar monstro Muito em breve Eu vou aumentar De medium Pra normal Aqui Eu vou aumentar De medium Pra normal Talvez seja ruim Pros jogadores Os jogadores que estão aqui Provavelmente eu matei Todos agora Provavelmente eu matei Todos A quantidade de morte Que vai acontecer aqui Vai ser grande Mas Dada a quantidade De De Combates Que eu tenho aqui Eu tinha que ter mais monstros É impossível não ter Aqui eu acho que tá ok Porque essa área aqui É bem grande Essa área aqui É bem grande Mesmo que eu esteja no medium Na verdade eu posso até diminuir Posso até colocar low Ah Os jogadores estão saindo bem aqui Nem vou diminuir não Nem vou diminuir não Os jogadores estão saindo muito bem ali Stalking Ah Galera esperando O NPC O monstro elite Aqui nascer Beleza Galera Eu vou encerrar esse jogo Esse jogo Eu vou encerrar esse episódio Por aqui Tá Deixa nos comentários Uma dica de layout Aqui pra nossa cidade O que vocês gostariam de ver aqui De diferente Nessa cidade Que é uma cidade deserta Vamos fazer A A cidade do Gara Aqui Ou não A vila oculta Do Do que? Do que que era? Da pedra né? Não da pedra não? I don't know Não sei Faz muito tempo que eu assisti Naruto Galera Aquele abração do Arca Até o próximo episódio Até mais Tchau Tchau